Olá meus amados, hoje é dia 26 de maio e é uma alegria estar aqui com você partilhando estas parábolas maravilhosas no nosso diário espiritual da fé, nós estamos agora iniciando a partilha da parábola da ovelha perdida, acompanhemos a narrativa, qual de vós tendo cem ovelhas e ao perder uma não abandona as noventa e nove no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la e achando-a alegre a coloca sobre os ombros e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque encontrei a minha ovelha perdida, eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Lucas 15, 4 ao 7. Esta parábola apresentada por Lucas faz parte de uma tríade a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo e há um motivo para tal combinação, é uma das histórias mais curtas e ao mesmo tempo profundas contada por Jesus, cujo principal objetivo é exemplificar o amor de Deus para aqueles que estão perdidos. O amor de Deus para aqueles que estão perdidos. Eu quero falar uma coisa para você. Para Deus não existe caso perdido, para nós existe, para o mundo existe. A gente olha para um caso assim, para uma pessoa que você acha que é caso perdido e aí você fala assim, ai, aquele ali já é caso perdido. Para nós é perdido, mas não para Deus. Para Deus não existe caso perdido. O pano de fundo é a história de um homem que cuidava de cem ovelhas. De repente ele fica com noventa e nove. O que aconteceu? Ele perdeu a ovelha ou a ovelha se desgarrou? Caso o pastor a tivesse perdido, a culpa seria sua. Contudo, foi a ovelha que se desgarrou. Isso é muito importante para entendermos a pedagogia redentora. Deus Pai nunca rompeu com a humanidade, porque nos ama. Sua aliança permanece fiel. Nós é que nos afastamos dele. Se seguisse uma visão pragmática e utilitarista, o pastor poderia ter se conformado em ficar com noventa e nove ovelhas, sem se importar com apenas uma delas perdida, pois o seu rendimento continuava garantido. Não obstante, ele reage de forma diferente. Faz questão de reconduzir a ovelha perdida e até corre riscos para encontrá-la, porque para ele não se tratava da centésima, mas de uma importante ovelha do seu rebanho. Veja, Deus não nos trata como um número. Na parábola, Jesus representa um bom pastor, capaz de dar sua própria vida pelo resgate de uma ovelha do seu rebanho. Mas é só isso? Não. Mesmo sendo uma ovelha desobediente, ele não desiste dela e enfrenta todos os riscos para resgatá-la. Quando a encontra, não discute as razões pela qual se desgarrou. Não a castiga. Antes, cuida de suas feridas e a coloca nos ombros, conduzindo-a, sã e salva novamente ao seu aprisco. É assim que Deus faz conosco. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.